Pond5.com 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 Salve nação Xbox, aqui é o Rujão mais uma vez e bem-vindo a tudo Xbox e hoje um Xbox bem diferente porque, cara, eu evitei de tudo pra fazer um vídeo assim não queria me tornar um amigo pra depois falar, tá copiando tal, mas depois de hoje cara, eu precisei fazer esse vídeo aqui mesmo que não passe mais nenhum desse só esse aí pra a gente discutir legal bom, vamos lá, primeira coisa a UOL postou um link lá no Twitter nada demais até aí, todo mundo sabe que quando se trata da Sony os títulos da Sony ela coloca aquela ênfase bonita, né, e eu coloquei lá, UOL sendo UOL, só isso daí um cara, veio aqui tal de Gui ele pegou e falou assim a inveja mata ha 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 beleza inveja mata gente, pessoal que acompanha e eu sabe que eu tô jogando no good off-floor faz ó, um tempinho bom já ensinou eu não tenho muito tempo pra jogar porque trabalho durante o dia, beleza joga um pouquinho a noite quando dá tempo nem sei quantas horas eu tô de good off-floor tá daí eu peguei e falei pra ele cara, eu não tenho inveja eu tô falando eu nem tava falando do jogo mas aí quando ele falou como ele viu a capinha lá o good off-floor e ele veio falar de inveja tá aí eu falei cara eu não tenho inveja eu tô jogando good off-floor todo mundo sabe que eu tô jogando good off-floor no canal eu até fiz uma raiva e pessoal ainda que eu tipo ah, tá jogando num canal de xbox cara o que que tem? tô jogando, eu quero saber como é que é não posso falar do jogo sem jogar o jogo né é bem isso então eu tava jogando de boa tá aí eu falei pra ele ó eu tô jogando eu sei do que eu falo tá que eu tô jogando o jogo sem experiência do jogo mas eu não falei do jogo eu falei da wall senão a wall não critiquei se ela tava falando bem eu critiquei da tipo de postagem que ela faz me fala assim ah, para com esse papinho de marginal do mingau nem sei que que marginal do mingau acho que ele vive nisso aí e criticou ah, você critica um jogo que não joga nada hahaha aí eu falei cara, eu jogo tá aqui a minha id eu não escondo a minha id do PSN tá lá tô jogando tá aqui meus troféus tá daí tá aqui daí falou ovelhinha da mil grau detectada daí eu peguei e falei assim cara, eu não sou da mil grau eu vou te marcar que só porque você falou que eu sou da mil grau marquei o cara da mil grau aqui e pedi a id dele o cara daí por diante começou a falar de pub FPS 10 anos jogando FPS daí eu pedi pra ele cara, me passa a sua id velho, quero ver se você jogou porque você tá falando que eu não joguei mas você que não jogou e o cara ficou quietinho não me respondeu mais tá ele só falou ah, beleza e não me passa esse é o seu tipo de pessoa que realmente a mil grau que quando você vê a mil grau é o tipo de cara que é sonista mesmo e eu entendo hoje porque que o mil grau é assim mas eu não quero fazer esses vídeos meu canal é mais voltado a notícias dicas e tutoriais mas eu resolvi fazer isso aí pra dar um pra falar que a mil grau tem uma certa razão nessas coisas não quer dizer que eu concordo com tudo eles até porque eu não quero fazer isso eu tenho a minha própria opinião eles tem a deles mas é só pra mostrar que esse é o tipo de pessoa que realmente você encontra na internet pessoas que defendem coisas que não sabe então se você não defende cara é opinião sua mas se você tem uma opinião de um jogo alguma coisa que você vai postar na internet vai falar tenha jogado pelo menos tenha decência de ter jogado o jogo e falar a verdade a mídia tá na descrição do vídeo se você quiser curtir tá lá beleza? aqui é o Kujang forte abraço ah e tem notícias hoje ainda fui! tchau tchau